Pessoal aí, vocês lembram dessa caixinha? Dessa captura aqui, que tinha aquele monte de pau aqui? Hoje que eu vim buscar ela Nunca nem fiz revisão, não sei nem se tem rainha Mas eu creio que tem, porque Eu olhei aqui a tampa aqui E eu vi que o barulho é de abelha que tem rainha Hoje que eu vim buscar, peguei uma virose danada E aí hoje que eu vim buscar ela aqui Vai colocar a tela de escape Esse papelãozinho aqui Eu coloquei só para as abelhas não ficarem ali Subindo ali para cima, mas eu vou tirar para respirar E vou levar para o apiário Aqui está tendo muito pólen aqui Onde elas estão aqui Está tudo com os pezinhos amarelinhos Está tendo muito pólen Lá também, quando elas estão indo lá, tem muito pólen também E eu vou dar um reforço nelas Que eu vou fazer vídeo para vocês Estou aqui buscando a bichinha hoje Um chamezinho muito bom Como vocês viram no dia do resgate Tinha um monte de madeira aqui Tinha um caminhão Que tem muita madeira na verdade Pode até ser que pegue outras aqui Está vendo Eu falei naquele dia o Ibama Mas não é Ibama não É Sipama É o Sipama de Araguaína E aqui Está aqui As abelhinhas Agora eu vou esperar aqui Entrar aqui Pelo menos 90% aqui Para eu poder levar Vou esperar aqui Agora é de manhã A maioria das abelhas está no campo Mas eu vou ter que levar agora Porque Foi a hora que eu tive para levar Então eu vou esperar elas entrarem um pouco aqui Esperar aqui mais ou menos Uma hora e meia Duas horas E vou levar Já fechei todas as festas da caixa E vou estar levando lá para o lugar novo Mostrar para vocês Onde é que eu vou colocar ela E depois fazer uma revisão Para a gente ver O desempenho dessa abelha Ela é muito mansinha Estou aqui até sem farda aqui Estou sem nada aqui Só com Botei só uma fumacinha ali Para botar a tela Espero elas entrarem aqui né Como vocês já viram Essa telinha aqui A gente carrega qualquer hora De dia Qualquer hora Durante o dia Então Ela vai capturar aqui 99,9% das abelhas Entra tudo E é só levar embora Mostro para vocês daqui a pouco Onde eu vou colocar elas Bora lá Pessoal olha só Cheguei Para trazer a caixa aqui né Da abelha E a abelhinha Que o rapaz Trouxe para mim Naquele dia Foi embora Não ficou na caixinha não Caiu os favos Naquele dia E aí não deu outra A bichinha foi embora Agora Vou colocar essa caixa Aqui no lugar Vou colocar ela aqui no lugar Ali está Aquelas As outras caixas ali Ali tem uma E ali tem outra Depois eu vou dar Um reforço nessa aqui E mostrar para vocês Os vídeos Vou botar ela aqui Agora no lugar E mostrar para vocês Depois uma revisão Sobre ela Vou aqui agora Tirar esse caixotinho aqui Botar em outro canto Ver se pega alguma coisa E vou colocar Essa aqui no lugar Já que foi embora Aí pessoal Acabei de soltar a bichinha Vou deixá-las aqui Depois Eu tirei aqui Um monte de quadra Aqui Tirei Seis Sete quadra Aqui Deixei Três quadra ali Depois vou trazer Ser alveolado Para fazer Pegar uns quadra Dali Daquelas caixas ali Intercalar com esse Xema aqui Para Quando começar a florada Ela está produzindo Aqui tranquilamente Então Deixar agora As bichinhas Trabalhar aqui O enxamezinho Está até grande ainda Eu vou dar um reforço nele Daqui Hoje é sexta-feira Sábado Amanhã Ou domingo Eu vou vir aqui Trazer ser alveolado E intercalar aqui Com outros quadra Aqui para eles Beleza pessoal Então esse aí Foi o vídeo Mostrar aqui As outras abelhas Aqui para vocês Deixando Estão Trabalhando de boa Trabalhando bem Aqui Lembrando Que estamos No período de escassez Aqui Aqui tem mais um Enxame aqui Trabalhando legal E aqui tem mais um Aqui tem umas seis caixas Se eu não me engano Tem esse aqui também Está trabalhando de boa Vou até trazer uma redução De ovário Porque Esses aqui Estão sem redução De ovário E eu vou trazer Para reduzir Aqui tem mais dois Tem esse aqui Esse aqui até que está forte Esse aqui está até fortinho Está com duas melgueiras Cheias de mel Esse aqui também Tem que trazer redução De ovário Para tudinho Porque senão Ela se defende melhor Tem até As formigas Querendo subir Então quando tem Redução de ovário Melhora Então vou vir Fazer aquela Trazer uns quadros Aqui Está mostrando Essas abelhas Reduzindo O ovário Delas E está Colocando os quadros Com ser alveolado Ali E também alimentar Porque o enxame Está pequeno Vou estar intercalando Pegando Dois quadros Aqui Vou pegar Um dois quadros Dessa caixa aqui Que está bem forte E vou estar Mostrando para vocês O procedimento Depois aqui Desse enxame Então esse aí Foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o seu like E compartilha os vídeos Do canal Paraíso das abelhas Ajudando aí A preservar a natureza E produzindo mel Aí também Um abraço a todos Estamos juntos Até o próximo vídeo Galera